Já tá dando merda? Peraí, pô, eu tô caindo aqui, mano. Pô, galera, chegou uma parada aqui, hein? Olha aqui! Porra! Chegou uma caixona do YouTube, uma mala. É uma mala mesmo, literalmente, ó. Isso aqui pesa uns 10 quilos, mano. Pesado, hein? Ó, maleta, rapaz. O que tem aqui dentro? Não sei, vou descobrir. Não, mentira, sei sim, eu já vi, né? Porque, mano, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, mano. Isso aqui, galera, é uma parada foda. É um presente aí do YouTube e de vocês também que assistem conteúdo, que gostam. Cara, isso aqui é incrível, foda, mano. Eu vou abrir ali, só que eu vou botar na câmera ali e vou gravar com o celular aqui pra não... Pra vocês verem melhor aí. Então vamos lá, rapaz! Aí, galera, tá aqui o presentão do YouTube, chegou hoje. Eu venho aqui, ó, tem uma travinha aqui. Abriu uma. Peraí, peraí, ó. Puxou, abriu. E tá lá, mano. Vem, vem, vem. Peraí que tem um paninho em cima, calma. Sai daí, paninho, vaza. Aí, galera. Cara, essa aqui é a Braba, a placa de diamante. Dez milhões de inscritos, mano. Mano, isso aqui é... Galera, isso aqui é sem palavras, pô. Isso aqui é foda demais. Vem na maletona, ó. Maletona com espuma bonitinho. É a mala mesmo, cara. Negócio top. Aí tem uma carta do YouTube aqui. A carta da hora também. Dá uma olhada aí. Essa é a maleta com a placa. Galera, isso aqui é sem palavras. Mano, eu tô doido aqui, mano. Baco e foda. É uma conquista assim que... Mano, eu vou falar o quê? Não dá, fala nada. Vai vendo, vai vendo, ó. Vou mostrar pra vocês de perto aí. Ela tá meio manchada que eu já meti a mão. Mas mancha mesmo, é assim mesmo. Aí passa o paninho ali e já era. Bonitona, hein, galera. Foda. Vamos fechar a mala aqui, ó. Fechou. Bonitão. Aí, nós, fi. Abriu. A bicha, a bicha. Vou pegar ela aqui, ó. Olha a grossura. Ah, meu negócio é louco demais. Quer ver, galera? Vou colocar a minha mão aqui, ó. Tá vendo ali que tá escrito Gamerzido? Ela tá meio manchada que eu já meti a mão, cara. Aí tem que limpar com o paninho aqui, ó. É assim mesmo. Tá escrito Gamerzido bonitinho. Olha lá, tô até aparecendo aqui, ó. É nóis. Tá aqui, mano. Olha que bonitona. Olha lá, dando reflexo de luz aí, que é assim mesmo. Que é meio vidrão, meio diamante. Eu tava pensando, eu tava pensando em... Em cortar ela no meio pra ver o que tem dentro aí. Vou ver se eu faço isso aí. Vou ver, vou ver. Quê? Pera aí, pera aí. Deixa eu colocar ali na caixa ali, ó. Vou botar na caixa ali. Mas agora, galera, chegou o momento que eu vou revelar um segredo agora. Segredo aí, mano, que vai deixar muita gente boca aberta, hein. Ó, se prepara. Vou revelar agora. Tão vendo isso aqui? Sabe o que que é isso? Não tô sabendo. Sabe, hein? A galera conhece. Tem até o fio dele aqui, ó. Tá... Coitado, ó. Tá com fita. É... O foninho tá meio... Tá meio troncha, ó. Tá meio molão. Tá uma derrota! Galera, esse fone aqui é o fone que eu comecei o canal. Isso aqui, cara, tem história. Comecei o canal com ele. Fiz, acho que, uma boa parte do canal com ele. Mano, desde, ó... E é como que ele tá? Infelizmente, ele parou de funcionar. É... Os fones não funcionam mais. E tem uma parada aqui que eu vou mostrar. E vocês vão ver. Pera aí, pera aí, pera aí. Nesse saquinho aqui, tá o microfone dele. E aí que tá a parada, mano. Que é o seguinte. Ó o micro dele aqui. Vocês tão vendo? Não. Esse micro dele aqui, esse aqui, é horrível. Então, eu tinha um microfone de mesa. Só a ponta dele eu coloquei. Eu cortei. Deixei só o fio. Vim com fita e coloquei aqui. Vocês tão vendo? Então, galera, quer dizer... O Games Edu tava com fone gambiarrento esse tempo todo. Eu não acredito no que eu ouvi. Olha só. O Games Edu com milhões de inscritos. E tá com um headset de padaria. Headset de 20 reais. Remendado com fita. Vagabundo. Pegou o fone, colou o fone com fita e tá usando. Mano, o cara não tem vigor, não? Mas, galera, aquela coisa, né? Eu tô usando e tá funcionando e tá bom? Eu não vou trocar. Eu só troca e se quebrar, mano. E era assim, galera, que ele tava. Vocês tão vendo? Eu guardo ele porque tem história, né, mano? É, eu não vou jogar fora porque é algo que me ajudou, entendeu? Tem que ser grato. É isso aí, mano. Não importa se é um objeto, não importa. Agora, galera, é o seguinte. Aí, galera, Drive San Francisco. Primeiro vídeo do canal. Olha lá, galera. Olha a gameplay. A primeira gameplay do Games Edu. Olha lá, maluco. Detalhe, serrelhadão. Minecraft, né? Serrelhadão. É o PC que eu tinha, cara. Era um dual core, mano. Foda, hein? Mas, galera, é o seguinte. Esse vídeo, eu gravei ele. Acho que eu fui com aquele programa Frabby de gravação, sabe? Vocês conhecem aí, eu acho. Gravei ele bonitinho. Joguei ele no Movie Maker, mano. Eu renderizei ele no Movie Maker, cara. Ó, tá em HDzinha, mas... Movie Maker, né, mano? Lixo. E olha aí. Olha, olha, tocando música. Essas músicas aí, o YouTube derruba tudo. O YouTube não perdoa nada, mano. E só um detalhe aí. O jogo é craqueado, é pirata, porque eu não tinha, não. Não sabe como que é, né? Piratão, craqueado aí. Olha aqui, olha o comentário do cara. E assim surgiu a lenda que conhecemos hoje. Obrigado, obrigado, mano. Obrigado a vocês, galera. Muito obrigado. Cara, aí, galera, é o seguinte. Eu gravava e enviava. Eu não tinha propósito algum. Só queria postar, mano. Pode ver que tem vídeo que eu tô colocando até a configuração do PC aqui, ó. Cara, eu tinha uma 9500GT de 1GB. Olha lá, anúncio, ó. Games Edu safado, quer dinheiro. Aí, galera, vai vendo. Eu tô mostrando a qualidade gráfica. Tem HD. Ó, tá no high. Uma 9500GT rodando Cris no high. O frame hashtag tá bom, hein? Tá maneiro, tá bom. Qualidade Free Fire, mas é o que tinha. Ó o Cris. Cris 2, rapaz, ó. Ó, Gameplay Games Edu. Das antigas, já. Ó o comentário do cara. O Edu nem falava. Olha esse game. Alan Wake de PC rodando a 9500GT. Olha a cara da doida. Ah, mano. Olha que saudade. Cara, eu lembro desse jogo, mano. Nossa, o frame rate tá como, hein? 15 FPS, mano. Que bosta. Ah, galera. Na moral, esse vídeo aqui é lendário, mano. Ele até deu uma bombada na época. Ó, Silent Hill 3 jogando com o Senhor Madruga. Ah, mano. Deixa eu ver isso aqui. Dá uma zoada, vamos ver o que rola. Olha como o cara começa o vídeo. Dá uma zoada, vamos ver o que rola. E você sabe quem é esse personagem? É o Senhor Madruga. Você sabe quem é esse personagem? É o Senhor Madruga. Mano, galera, olha a diferença, mano. A gente evoluiu, a gente aprende, cara. É isso aí, ó. Senhor Madruga. Ó, dando tiro, arma de peixe. Quer ver? Um tubarão, quer ver, ó. Olha lá. Nossa, muito épico. Nossa, muito épico. Olha esse Madruga, ó. Ó. Olha, não paga aluguel, mas tá matando tudo, ó, pá. E aqui pra baixo, tá começando o Far Cry 3. E também GTA 4. Ó, tem um aqui que é Nico Louco por Game, esse vídeo aqui, ó. Eu fiz uma machina. Machina é tipo um filminho. E, galera, é o seguinte. Far Cry 3 e GTA 4 foram os que deram um boom no meu canal, sabe? Que deu pra ver que cresceu, mano. Porque a galera gostava muito. Olha esse aqui, Far Cry 3. Esse vídeo bombou na época, mano. Ó, Far Cry 3 caçando como você nunca viu. E aí, galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu tô jogando um Far Cry 3. Ai, caramba. Tô jogando Far Cry 3. Far Cry. Que burro. Eu lembro, mano, de uns caras me zoando. Ah lá, não sabe nem falar. Fala Far Cry. É Far Cry. Esse jogo fenomenal, sensacional, mano. E nesse vídeo aqui eu quero caçar. Deixa eu ver esse aqui. Toma. Toma. Bicho, ele tá brabo, maluco. Ele tá brabo. Mas, galera, eu te falar. GameZ2 já tretava com Free Fire desde essa época. Olha isso aqui. O cara é pro no BF3, hein? Ah, vai tirando. Vai tirando, rapaz. Vai tirando. Ah, galera, BF3. Que saudade, cara. BattleFeed 3. Aí você vê hoje esse 2042 aí. A carne isso aqui é. Mano, BattleFeed 3, ó. Top. Eu já comecei a fazer imagem pro vídeo. Já tambinei. Olha só. Ah, mano. Se liga. Signature Round 3. Aqui o 3. O Máscara. Eu fiz o Máscara no jogo. Esse vídeo bombou na época também. Aí eu tô fazendo o Máscara, ó. Careca, cara verde. Mano, que doideira. Cara, que saudade disso aqui. Eu lembro disso, mano. Ó. Cara, esse jogo é demais. Imagina um jogo que é estilo GTA e só zoeira. Só é alopração. Só zoeira mesmo, mano. É, esse jogo é... Mano, é doideira. Só tinha uma doideira. Deixa eu ver aqui. Que é isso? O Máscara com o grosso roxo na mão. Toma a bilada. Toma a bilada. Ó, ó. Ó lá. Ó, galera. E assim a gente vai. A gente tá aí até hoje. É, ué. Ó lá, o fone. É o foninho, ó. Aí, galera. O foninho. Ó, só um detalhe, hein. Eu tava aparecendo já. O jogo tá louco demais. E essa missão que eu vou jogar agora, eu acho que é a última. Vou pegar essa aqui já. Beleza. Olha. Games é do matador. Ó. Esse. Eles viram esse. Então eles vão vir pra cima. Então, uma retada. E, galera, essa webcam tá ok. Tá assim que peça a webcam, mano. Essa webcam que eu usava. Eu tenho ela até hoje guardada aqui. A caixa tá amarelada. Já tá toda... Essa webcam. A primeira webcam que eu usei no canal. E se liga. O fone também tá ali, hein. O fone nessa época tá inteirão. Ah, mano. Tá aqui, ó. Começou o Fakor 3 numa peditor. Aí, galera. Aí, o negócio foi doido. Time 1. Time 1. Time 1. Nossa, o frame rate. Os animais no meio. Essa coisa vai ver que eu vou ganhar, hein. This is Sparta. Posta, mano. Oi, 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 oi. Olha, eu fiz um oco na montanha e os caras caindo. Olha esse vídeo. Nicosão tritando com o Creepy. Mano, se liga. O Quarty de Bombeta. Nossa! Que? Aí vocês veem. Da onde vem a loucura lá do GTA V. Cristiano Ronaldo com RPG. Caraca. Você é doido, mano. Que doideira. O cara já era doido naquela época já. Galera, tem um vídeo do Superman vs Hulk. O combate. Esse vídeo tem 45 milhões de views, mano. Caraca. Atenção. O vídeo é muito delicioso. Rua, 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 rua. E a música? Pera aí, pera aí. Mano, um macho rebolando. Soltando a franga, se revelando, meu homem. E aqui embaixo, galera, tem um vídeo de 100 mil inscritos. Eu bati 100k de inscritos. 100 mil. Esse vídeo, cara, de 100 mil inscritos, teve uma parada chata que eu vou contar pra vocês, que é o seguinte. Deu 100 mil inscritos, beleza? Eu resolvi aparecer. Apareci lá em vídeo todo. Eu falando, tipo, um vlog falando. Igual eu tô falando aqui agora. E beleza. Só que eu vi comentário de gente maldosa, tipo, falando. Ah, mano, você é muito feio. Para de fazer vídeo. Que não sei o quê. Você é feio. É complicado, mano. É complicado. E claro que não era todo mundo. Não era todo mundo, mas... Mas eu vi, mano. E fiquei meio assim. Mas é complicado, mano. Na moral. Eu podia ter parado ali. Podia ter parado ali. Podia não estar aqui hoje. Só que, infelizmente, num vídeo que era pra ser algo especial, algo mais alegre. Eu vi gente falando mal de mim ali. Da minha aparência, que não sei o quê. Olha só, galera. Esse Play 3 aqui foi a primeira coisa que eu comprei quando eu recebi do YouTube. Eu queria um Play 3 pra mim. Eu queria, mano. E eu comprei na época. E ele tá aqui até hoje. Tá até um código dentro, ó. Fechar a tampa aqui. Cara, eu queria um Play 3. Eu comprei. Galera, eu fiquei, acho que... Olha, eu comecei agora em 2011. 11, 12, 13. Eu fui ganhar dinheiro com o YouTube. Ganhar alguma coisa com o YouTube. Só entre 2014, 2015. E, galera, quando eu ganhei meu dinheiro com o YouTube, cara, eu fiquei feliz pra caramba. Mano, o negócio foi foda. Eu comprei um Play 3 porque eu não tive videogame, cara, na época. Eu tive já o Xbox, sabe? 360, aquele branquinho primeirão. Eu tive já. Só que, infelizmente, mano, ele zoou. Ele ficava dando luz vermelha. E, mano, eu fiquei mal, cara. Porque ele estragou assim. Ele zoou. E, galera, meu homem comprou pra mim. Meu homem pagou, sei lá, em quantas vezes, cara. E, sei lá, acho que em dois anos ele zoou. E, mano, nossa, cara. Daí eu fiquei sem console. Não tinha console. Pode ver que os vídeos meus que eu faço aqui, é tudo no PC. Só uma vez que eu gravei GTA V, porque eu não tinha pra PC na época. Eu gravei GTA V do Play 3, que é do meu primo. Que ele tinha lá como gravar lá o negócio lá. E, galera, hoje em dia, eu posso ter um videogame top do lançamento. Graças a vocês aí. Graças ao canal. Eu tenho um Play 5. Tenho um Xbox Series X lá. O X, né? Tenho uma TV da hora. Tenho um computador bom. O negócio é foda. É foda, mano. Só tem que agradecer. E tá aqui, galera. A braba, a placona, 10 milhão. Diamante. Mas, então, galera, obrigado mais uma vez por tudo aí. Pra acompanhar meu canal há 10 anos. Tamo com 10 milhão. Então, galera, é isso aí. Eu vou nessa. Tá aqui, ó. A bichona. Eu vou nessa aí, mano. Valeu. Vocês estão foda. É nóis.